Aí galera que curte engenharia clínica, estou fazendo mais um vídeo para promover nosso curso. Eu queria falar também um pouquinho sobre calibração, que é um tema que nós vamos tratar no nosso curso. Por exemplo, esse equipamento aqui, o fabricante declara no manual que a manutenção, a calibração deve ser feita a cada dois anos. Então você veja que quem faz calibração anual e não vê que o fabricante já te dá o intervalo maior, pode estar perdendo dinheiro e pode não estar agregando nenhum resultado em saúde para o paciente, que é o que interessa para nós. E ele tem uma característica muito interessante também, que ele tem uma subrotina de autoteste, que quando ele está monitorizando temperatura, a cada 10 minutos ele roda essa subrotina. Ele roda essa subrotina a cada 10 minutos e aí ele acaba validando a medição, ou seja, é um equipamento seguro nesse sentido. Então no nosso curso nós vamos tratar do tema de calibração e vamos dar algumas dicas de como você pode definir os intervalos de calibração, os critérios que vocês vão usar para incluir um programa, um equipamento no programa de calibração ou não. Então o recado principal é o seguinte, a frequência de calibração muito alta, ela acaba encarecendo o processo de gestão da tecnologia e se a gente desconhece o equipamento, no estudo do equipamento, na profunda do equipamento, a gente desconhece características que agregam a segurança dele. Toda vez que o equipamento tiver um problema com a medição de temperatura, ele vai mandar, apareceu a mensagem na tela e a partir dessa mensagem é que você vai fazer o contato com o fabricante e iniciar o trabalho. Então é isso, nos dias 18 e 19 de maio vai estar eu aqui e o Walter Avila, os dois, tanto eu quanto o Walter, temos muita experiência nessa área e vão ser 16 horas de imersão nos cinco parâmetros. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.